Deixamos a demagogia de lado e vamos para a nossa realidade, para a nossa realidade. Temos 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país, temos 60 mil pessoas mortas por homicídio só em 2018, nós temos 11 milhões e 800 mil de analfabetos nesse país, nós temos 2 milhões e 5% de crianças fora das creches, esse país tem 15 milhões e 200 mil pessoas abaixo do nível de extrema pobreza, nós temos 1 milhão de pessoas que vivem na lamparina, na escuridão, nós temos a metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas que não tem o saneamento básico, terminou por aí? Não. 90 mil pessoas estão na fila do SUS. O Brasil está numa crise econômica, está numa crise social, e pega o exército brasileiro, as forças nossas e leva um caminhãozinho de mantimento para atender 30 milhões de venezuelanos. Se querem ajudar e devem ajudar, nós temos que olhar as nossas necessidades. É muito fácil usar essa tribuna para fazer discurso demagogo quando embaixo do nosso tapete está podre, está estragado. Legenda Adriana Zanotto